Afinal de contas, você sabe quem são as namoradas e os namorados dos principais atores e atrizes do elenco de As Aventuras de Poliana, o filme na vida real? Se não, fica ligado, porque eu te conto tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, eu te vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscreveu no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de As Aventuras de Poliana, o filme... E galera, a gente começa aqui revelando para vocês quem é o namorado na vida real da atriz Larissa Bochino, que interpretará aí em As Aventuras de Poliana, o filme, a personagem da Cíntia. E de acordo com o que a gente checou, galera, a Larissa no momento se encontra completamente com o seu coraçãozinho aí vago. Haja vista que a Larissa está completamente solteiraça e na pista em 2023, pelo menos no momento. E de personagem novo para personagem novo de Poliana, a gente segue agora revelando quem é a namorada na vida real do ator Pablo Moraes, que interpretará aí em As Aventuras de Poliana, o filme, o personagem do Leo. E de acordo com o que a gente checou também, o Pablo se encontra com o seu coração também vago na vida real. Ele se encontra sim, sim, sim. Completamente solteiraço. Já o ator Jackson Antunes, nananina não. Esse aqui não está de bobeira na pista. O Jackson Antunes no momento é casado na vida real com a Cristiana Brito Porcico. Já a atriz Bárbara França, que interpretará aí no filme a personagem da Germana, também não se encontra com o seu coração vago na vida real. A atriz se encontra no momento namorando com o Caio Franco, conforme vocês podem conferir aí algumas fotos dela com o seu atual namorado. Já o ator Dalton Vig, que interpreta o Otto aí no universo de Poliana, também não se encontra de bobeira na pista. Ele é casado no momento na vida real com a Camilla Cezerques, conforme vocês podem conferir aí também algumas fotos dele aí com a sua atual esposa com quem, inclusive, ele já tem até filhos. Já o ator Enzo Krieger, que interpreta aí o personagem do Luigi no filme, é mais um que se encontra com o seu coração vago aí e completamente solteiro na pista em 2023. E por falar em solteiraço, a próxima pessoa que a gente revela aqui também quem é o namorado, a atriz Duda Pimenta, que interpreta a Kécia no filme, no momento também se encontra com o seu coração completamente vago e solteiro na vida real. E agora para entrar na reta final do nosso vídeo, a gente revela aqui para vocês quem é a namorada na vida real do ator Igor Jansen, que interpreta no filme o personagem do João. E eu sei que muita gente gostaria que fosse a Sossô, a Sofia Valverde, só que porém, galera, Nananina não. Nem a Sossô e nenhuma outra menina. O ator Igor Jansen se encontra na vida real completamente solteiraço em 2023. E para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui revelado agora para vocês quem é o namorado na vida real da atriz Sofia Valverde. Sim, sim, a nossa querida emblemática Poliana aí do filme, a protagonista por si. E galera, no momento, a atriz Sofia Valverde se encontra também com o seu coração vago aí, igual o Igor Jansen na vida real. A Sofia Valverde se encontra completamente solteiraça e na pista. Bom, meus amigos e minhas amigas, essas são as namoradas e os namorados dos principais atores e atrizes do elenco de As Aventuras de Poliana, o filme. Se você gostou de conferir aí quem são os namorados e as namoradas dos principais integrantes do filme, eu já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like, também para que não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!